Bem-vindos, fãs de jogos! Aqui é o Ogro com mais um vídeo de Diablo 4. Muito tem se falado sobre a possível vinda da classe de paladino para o D4 e recentemente, cada vez mais, tem se falado de vazamentos, coisas que aparecem em fóruns, gameplays, imagens, etc. Há três dias atrás saiu nesse canal Dark Lord Dash um vídeo todo elaborado sobre paladinos e tal que tem base numa imagem que foi encontrada em grupos de Facebook e está rodando a internet sobre a possibilidade da vinda do paladino para o Diablo 4. Boatos indicam que o paladino viria como uma sexta classe logo no lançamento do D4, mas ele foi atrasado para melhorias, né? Ou para a possibilidade de você vender uma DLC, assim como aconteceu com o Reaper of Souls. Enfim, paladino existe desde o começo do Diablo, desde o começo da Fé de Zacarun, que é o ano zero na timeline, na linha do tempo de Diablo. Então ele já existia no Diablo 1, apesar de você não poder jogar com o paladino. Ele existia no Diablo 2, existia no Diablo 3, apesar de você não jogar com o paladino. E muito provavelmente vai existir no Diablo 4 sim, apesar de a gente não ter evidências disso. Mas eu posso falar sobre isso com vocês. Tem bastante sentido por trás de imaginar paladinos e ou cruzados nessa linha do tempo, na existência e durante a história. Primeiro a gente vai falar sobre esse vazamento que aconteceu no Facebook, né? São as seis classes iniciais do Diablo 4. Aqui no centro está o paladino, né? No escudo do paladino tem o símbolo de Zacarun, que é um símbolo baseado numa cruz, né? Inclusive remete ao cristianismo e à primeira fé do Diablo 4. É bem parecido com o Zacarun Shield do Diablo 2. Olha, o Dark Lord inclusive faz uma comparação bem legal aqui de um vitral que tem no Diablo 4 e também do escudo de Zacarun do Diablo 2, né? Cujo o símbolo é um pouco diferente aqui. Mas esse símbolo existe no Diablo 2. E esse é o modelo do escudo chamado Zacarun Shield. Uma coisa gritante nessa imagem aqui é que a espada do paladino, ela é uma espada longa e tudo aparenta que ela vai ter aqui uns, talvez, dois, três metros de comprimento e ela simplesmente não continua, né? Nas costas do paladino. Então, se você perceber também, é uma imagem que ela não tem profundidade, né? Quase como se fosse um JPG colado aqui, né? Teve um trabalho com a iluminação da fogueira, parece realista, mas se você notar bem, essa imagem se destaca aqui. Tirando a evidência que tem um Photoshop aqui do lado, né? Aqui do lado, aqui no outro monitor, tem um Photoshop. Então, é uma imagem forjada, né? Não é um vazamento, é apenas um... Talvez uma imagem fan-made, uma pessoa que quer muito jogar de paladino, uma pessoa que gosta dessas classes sagradas que existem desde sempre e tá frustrada porque não vem o paladino pro jogo. Porém, porém, é uma discussão que tá sendo falada pra caramba. É uma coisa que aconteceu no Diablo 3, apesar de que já tinha uma classe sagrada que era um monge e depois veio o cruzado. E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que fazem sentido. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da timeline do Diablo. Isso aqui tá no Diablo Fan Wiki, tá? Tem muita coisa lá que é oficial. Então, tem criação do Santuário Fé de Zakarun, onde nascem os primeiros paladinos. Temos o Dark Exile, criação dos Horadrim, Diablo 1, Diablo 2, 3 e Reaper of Souls. O Reaper of Souls, ele acontece dois meses depois do final do Diablo 3, tá? Então, é bem grudado aqui. Nas informações oficiais da Blizzard, do Diablo 4, acontece 50 anos depois do Reaper of Souls. Então, a gente pode colocar aqui 1335 como o ponto, né, na timeline do Diablo 4. Então, nessa época, 1335, ainda existem paladinos e ainda existem cruzados. Basicamente, pra quem não jogou Diablo 2, Diablo 3 e não conhece um pouco da história dos paladinos e cruzados, no ano zero foi criada a Fé de Zakarun, sobre ensinamentos do profeta Akarat e também tem um sacerdote chamado Akam. E esses dois caras, esses dois nefalenses, eles fizeram discípulos. E esses discípulos foram paladinos. Depois nós tivemos clãs de paladinos e cada paladino, cada clã de paladino, tomou uma forma e um jeito de lidar com essa fé. Depois de um tempo e de algumas cruzadas, né, esses paladinos, eles migravam de região pra região, fazendo batalhas e convertendo, conquistando e convertendo os povos sob comando do general Hakes, tá? Depois de uma análise minuciosa do sacerdote Akam, ele identificou que alguns clãs de paladinos estavam corrompidos, tá? O Mephisto se apoderou e influenciava esses paladinos diretamente. Inclusive, no Diablo 2, em Travincal, você enfrenta algumas monstruosidades e aquilo chama-se High Consul. Tem até no vídeo do Dark Lord, vou mostrar pra vocês. É isso aqui. Esse evento aqui mostra alguns demônios, né, do Consul, que é Diablo 2. Você jogou Diablo 2, você passou por Travincal, você enfrenta... São seis ou sete participantes desse conselho que eram altos paladinos, que eram sacerdotes da fé de Zacarum, que Mephisto corrompeu colocando partes, colocando fragmentos, né, colocando farpas da sua solstone dentro do corpo deles. Eles viraram praticamente marionetes. Então, esses paladinos estavam corrompidos, alguns efetivamente transformados em demônios, os mais poderosos, os mais influentes. E o Akan, ele se certificou de separar os paladinos remanescentes, dos paladinos remanescentes, somente aqueles com forte convicção e alto potencial de batalha. E aí ele formou os Cruzados. Os Cruzados, eles são paladinos, porém eles têm como diferença a austeridade. Eles são ainda mais fervorosos e ainda mais intensos em relação às suas crenças. Então, a princípio eram 427 Cruzados e hoje o número caiu para 341, porque eventualmente, é claro, os Cruzados iam falecendo também nas batalhas. E enquanto a conquista dos paladinos era em direção a oeste, os Cruzados foram para leste para influenciar outras regiões de santuário, com a sua fé, uma fé pura e inabalável e não corrompida. Vale também dizer que era parte do dever dos Cruzados purificar os paladinos. Então, se você encontrasse um paladino que estava transformado em demônio ou que eles suspeitassem pela Inquisição de Zacarun que aquele clã de paladinos estava corrompido, porrada rolava e os paladinos acabavam destruídos. Os Cruzados também não têm costume de recrutar ativamente para crescer em número, para espalhar. Eles espalhavam a fé através da pregação, mas eles não queriam que a igreja crescesse por conta do medo de se tornarem corrompidos também. Então, cada Cruzado tinha apenas um Aprendiz, que quando chegava a hora do Cruzado partir, normalmente derrotado em batalha, o Aprendiz assumia a sua arma ou seu escudo e levava o seu nome. Então, um Cruzado só poderia gerar outro Cruzado no máximo. É por isso que, eventualmente, eles vão caindo em número. E esses são eventos do Diablo III. Então, 50 anos depois, 341 Cruzados. Tudo indica que os Cruzados ainda existem, que os paladinos ainda existem. E, se você olhar aqui também no Wiki da Timeline, da linha do tempo de Diablo, os eventos envolvendo Cathedral of Light e Templo dos Triunos, que são outras duas religiões, Os Triunos são influenciados pelos Prime Evils, Baal, Mephisto e Diablo. E a Cathedral of Light tem como maior profeta e deus Inários, chamado de Pai. Esses eventos duram até 1880, até depois disso. O Templo dos Triunos é construído em 1880. Então, a gente está falando de 1335 até 1880, pelo menos. São mais de 500 anos de guerra sagrada entre essas duas fés. A gente não sabe ainda a ligação de paladinos, de Cruzados, da fé de Zacarum, a essas duas outras fés que apareceram depois. Na verdade, são fés que são originadas desde o começo de santuário, né? Durante a Guerra dos Pecados. Porém, elas ficaram dormentes durante um tempo, teve a influência de Maltael, enfim. É muita treta, velho. Mas tudo indica que paladinos e cruzados têm participação e influência, que são personagens dentro da Guerra Santa entre essas duas igrejas, os Triunos e a Catedral da Luz. Inclusive, a religião de Zacarum é chamada de Igreja da Luz, ou Fé da Luz. Pode ser que os Zacarumitas tenham se unido à Catedral da Luz, que é a fé de Inários. Isso a gente não sabe especificamente, pelo menos eu não achei especificamente nesses documentos, na internet, nem nos livros da Blizzard, mas talvez sejam coisas que a gente venha a conhecer durante Diablo 4 lore, explicação da história. E por isso é um motivo fortíssimo para existir paladino ou cruzado dentro do jogo Diablo 4, que venha a ser mostrado depois, uma DLC, coisas do tipo. Então, apesar de a gente ter uma imagem completamente fake aqui, feita por Photoshop, e cada vez mais desejo dos jogadores, e relatos de vazamentos, e conversas, e imagens, e vídeos, e tal, nada é confirmado, mas faz todo sentido que no futuro exista essa classe. Uma classe sagrada de paladino ou cruzado, que no fundo, no fundo, são as mesmas coisas, porém, alguns paladinos foram corrompidos, e alguns cruzados, eles são, vamos dizer, a nata, são o bop dos paladinos. Então, pode ser que a gente venha experimentar em Diablo 4, uma classe sagrada sim, que fez todo sentido e adicionou a todos os jogos desde o Diablo 2, e que faria muita falta se não viesse ao Diablo 4. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, esclarecendo aí todos os vazamentos, tudo, 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 que tem até o momento. É boato, é mentira, é meme, é edição, mas eu acredito piamente que no futuro venha algo desse nível, até com essa base que eu apresentei para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, se quiser continuar acompanhando o conteúdo do Velho Maluco, deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro do Ogro. Um beijo do Ogro woulde, Um beijo do Ogro é aniversário no meu caso,